E aí, vocês já pegaram a nova onda, o time do Camus com as crianças? Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês como é que funciona essa estratégia, é uma estratégia bem peculiar e vou apresentar pra vocês eles vencendo também. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksan, que é a Wake. Então bora conferir como que funciona essa comp. Essa comp, literalmente, você precisa de ter essa skill aqui, de preferência nível 5. Que eu tô aqui na minha conta secundária, né, na minha conta principal, deve sair vídeo dele amanhã, creio eu, tá, de invocações. Mas vamos falar um pouquinho aqui dessa comp. Essa comp, no geral, o Camus vai ficar no seu skiff, o inimigo não vai ter quem atacar além do Camus e todo o dano vai para o Camus Divino. Assim, ele vai devolver todo aquele dano e dando ainda um ataque em área para reforçar. A ideia e a premissa é bem interessante, dicas de passagem, mas isso aí vai funcionar? Então, vou mostrar agora o vídeo do Areuso, né, não esqueça de deixar a moral aí com o seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar tanto o meu vídeo, quanto caso você veja o vídeo do Areuso também que postou aqui, ele tem 15 minutos de gameplay, mas vou mostrar somente essa daqui pra vocês verem quando ela está em ação. Aqui, obviamente, eu não sei se o inimigo não sabia o que estava fazendo, mas ele equivou a exclamação de Atena, fazendo com o que, vocês estão ligados, né? O Camus, ele vai ter bastante dano aí depois de armazenamento. Vamos lá, ele primeiro vai usar essa skill ali. Usou a exclamação de Atena, beleza. Esse aqui era a alta replay, que tem vários replays aqui, a maioria é derrota. Por que, galera? Eu testei também essa comp e olha o dano que ele causou. Foi um dano bem lero-lero, porque a galera causou pouco dano. O inimigo, ele pode usar skills de suporte, tá? Então, ele pode usar o Doku pra skill de suporte, pode usar a exclamação de Atena para skill de suporte, né? Usar o Mu, por exemplo. Usar os ataques base dos demais personagens que causariam bastante dano. Aqui, eu acho que poderia ser mais efetivo, seria o Milo Divino mais rápido do que o seu Camus. O Milo Divino do inimigo. Aqui, ele vai arrebentar o inimigo na hora que ele sai, que ele absorveu todo o dano da exclamação de Atena. Como vocês poderão perceber. Ele ainda usou essa skill aqui, ó. Parece até que, sei lá, ele está usando com alguém programado. E deu um V6. Cara, mas as lutas tudo aqui dele, ele só perde. Só perde praticamente a maioria. Mas vai ter luta que sim, vai dar pra brincar, tá? Com o Camus. Vou mostrar agora pra vocês o meu desempenho aqui também. Eu tive uma luta, mais ou menos. Porque o que que acontece? O meu Camus, ele não ativa todas as vezes, né? E ele também estava no automático, né? Então, tipo assim... Se fosse no manuário, é só ele usar ataque base com todo mundo aqui. Outro detalhe também, que se o inimigo tiver uma Artemis, é só resetar com a Artemis. Pra quem viu uma review do Camus, eu falei de vários Cautas que o Camus tem. Se você não viu, eu vou deixar nos cards. E um deles é Artemis, tá galera? Já vou colocar no velocidade 1. Artemis dando reset no Camus, ele reseta o seu Skiff de gelo e não ativa mais. Aí, ó. Rebentei aqui. O que desficou é que ele colocou aqui o gelinho no pé do cano. Aí, ele perdeu a vez. E o Tanas dele tá de quimera, né? Aí, acabou que o Tanas dele não causou dano em mim. Fazendo com que... Ele exploda eu, né? Esse aí foi a melhor luta que eu consegui. Porque tinha um luta que eu tava testando. E aí, ele não ativava o Skiff de gelo. Tava bem tenso mesmo. Mas tem alguns jogadores já testando essa comp. Então, se você não está entendendo por que ele está utilizando essa comp. É por causa disso. Só que, dicas agora pra usar essa comp. Caso você queira, né? Primeiro, avalia os personagens do inimigo. Se ele tiver, tipo, um Afrodite. Aí, é um pouquinho tenso você usar essa comp também. Se ele tiver bastante suporte também. Eu não recomendaria você usar essa comp também. Porque ele só vai usar skill de suporte. E não vai causar dano no seu Skiff de gelo. E seria isso. Se você pegar algumas comps bem exóticas. Com bastante atacante. Lembrando, você tem que banir Artemis. Você pode até dar pra brincar aí pra testar, né? Não sei que unidades que o inimigo poderia ter aqui. Vamos pegar aqui uma pincelada. Ó, ele poderia ter um Thanatos. Poderia ter... Hum, deixa eu ver aqui. Quem mais? Um Kano na frente, né? Um Iki. Ah, o Deba é Cauter, tá? Então, fica ligado aí com o Deba também. É, hoje nós temos poucas opções de atacante aqui. Pelo menos na minha conta aqui, né? A secundária que eu tenho. Já vários banners. Não consigo ver outros atacantes mais interessantes. Vai nascer o Gestalt. Que também é um atacante bem lento. Que não vai vingar o Orfeu, né? É bom... Então, se você banir essa galera que ataca depois, né? Um Orfeu também seria interessante você banir nessa situação. Então, assim, no geral é uma comp bem ruim, tá? Tá... A galera tá começando a testar. Mas se você quiser alguma vez brincar, é aquela coisa. Você surpreende o inimigo. E depois se não usar ela de novo até ela sumir, né? Na lista aí do... De personagens utilizados. Seria você ter duas vitórias com outras duas formações. Então, é só um vídeo mesmo divulgando. Essa comp estranha. Qual é o objetivo dela? Se você não sabia o porquê que ela tá aí no meta. Alguns jogadores brincando. É por causa disso que o Ariuso soltou esse vídeo aí. Tem alguns jogadores testando. E talvez eu teste na live de amanhã. Amanhã vai ter live. Devo pegar meu camus amanhã. Vou dar cheiro até pegar nele amanhã. E aguardo vocês. Pra gente ter aquele duelas galácticas no período da tarde. Vamos ver se eu animo a testar essa comp também, beleza? Que amanhã vai ser live do camus divino. Meu aí. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma outra estratégia diferenciada com o camus divino, deixa aí nos comentários. E se você quiser ver gameplays desse camus aqui. Cara, eu já tenho a gameplay dele que saiu hoje de manhã. Os melhores momentos que eu fiz em live. Jogando com ele tudo um e tudo três. Caso você queira ver como é um camus home, podemos dizer assim, com baixo upskill. Que eu achei bem interessante, inclusive, ele com esses upskill aí. É só você dar uma olhada no vídeo da manhã. Porque, ó. O camus dá pra jogar com muito pouco upskill pra determinadas estratégias. Então cola lá caso você não tenha visto. E aguardo vocês no próximo vídeo ou na live. Valeu e fui. E aguardo vocês no próximo vídeo. E aguardo vocês no próximo vídeo. E aguardo vocês no próximo vídeo. E aguardo vocês no próximo vídeo.